Se encerra nessa semana o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento veicular de mais de 300 mil veículos no Rio Grande do Norte. Esse prazo é referente a veículos com final de placas 3 e 4 e corresponde ao todo a 310 mil automóveis ou equivalente a 19,95% da frota atual de todo o Rio Grande do Norte. Esse licenciamento, você que está em casa e que tem algum veículo que se enquadra nesse padrão, pode acessar o pagamento através do portal de serviços do DETRAN. Esse licenciamento custa R$ 90 e é um dos itens obrigatórios para que você, condutor, faça a emissão do CRLV, que é o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos. O cronograma segue nas próximas semanas com veículos de outras placas, mas para essa semana, quinta e sexta-feira, o prazo final para a emissão do licenciamento veicular de veículos com placa 3 e 4.